O Congresso Nacional realizou nesta tarde a abertura do ano legislativo. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, participou da sessão e entregou mensagem do Poder Judiciário. A presidente da República, Dilma Rousseff, leu a mensagem do Poder Executivo na reabertura dos trabalhos do Congresso.